Aí não tá não, mano. Tá, tem, que eu botei uma mina lá embaixo. O cara lidiu. Marca aí, caralho. Porra. Tô marcando, caralho. Ah, atrás de mim pegou aí essa merda. Cadê o Marge? Eu tô marcando, porra. Não, cara. Eu tô olhando pra frente, louco. Ah, dá limão. Soldado inimigo chegando. Ataque de morteiros, senhor, na área. Cass se movendo. A zona segura tá longe. Vocês têm que ir agora. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Alvo marcado. O cara tá aqui, irmão. Deixa eu botar aqui um ar. Deixa eu botar aqui um ar. Arman, domina! Quero, domina! Miau! Tem três esquadrões ativos. Olha aberto. O cara vai cair aqui, irmão. Tem um ar. É nega, porra. Porra. Aí sim, hein.